Olá, capobô! Tudo jóia? Não se assustem, que hoje eu estou assim, de cara limpa, sem maquiagem. Eu vou gravar o vídeo assim mesmo. Eu vi um vídeo da Evelyn, já gravando sem maquiagem, mas acho que quem começou isso foi a Fafela. Ela gravou um vídeo falando sobre que a gente não pode viver baseado só, maquiada 24 horas por dia, viver em função da beleza. E eu achei muito legal o vídeo dela, outras pessoas gravaram, se eu não me engano, a Flávia Carino também gravou, eu sei que a Mayara gravou também. Então eu resolvi gravar também esse vídeo, por quê? Vocês não estão acostumados comigo, maquiada, tudo bem que eu não sou maquiadora, não sou como aquelas outras meninas que são mega produzidas, mas eu sempre dou um jeitinho de estar com a carinha arrumada, maquiadinha pra vocês, pra vocês terem uma qualidade legal, verem alguma coisa. Só que a gente não vive em função disso. No dia a dia, eu não fico maquiada 24 horas. Se eu for num supermercado, se eu for num banco, se eu for em qualquer lugar, eu não vou maquiada. Eu vou no máximo com um batom, passo um rimão, mas nada assim muito produzido, preparação de pele, nada dessas coisas todas. Então eu resolvi gravar esse vídeo, aderi à onda da Fafela e das outras meninas, e vim gravar um vídeo sem make também pra vocês. Tá bom? Então o vídeo de hoje era pra falar um pouquinho sobre isso, que não viva em função da maquiagem, você é bonita sem maquiagem também, explora a sua beleza natural, tenha orgulho de ser quem você é, mesmo sem maquiagem, mesmo com o cabelo todo alvoroçado. Você tem que ter orgulho e tem que se amar antes de qualquer outra pessoa. Sua autoestima tem que estar sempre lá em cima, pra que você veja a vida de uma forma mais legal, de uma forma mais leve e de uma forma boa. Então, minha introdução na verdade era essa, era pra falar sobre isso, sobre esse fato de viver sem maquiagem, de gravar vídeo sem maquiagem. Então o vídeo de hoje é assim, cara limpa, cara lavada e simbora. Eu vou falar um pouquinho das minhas comprinhas do mês de agosto. Eu já gravei as comprinhas, no começo desse mês eu coloquei no ar, o vídeo das comprinhas do mês de julho, que foi do mês passado. E agora, como a gente tá no finalzinho do mês e eu comprei algumas coisas, eu resolvi gravar um vídeo desse mês de agosto, um vídeo mais atualizado do que eu comprei. Se você é curiosa e quer saber o que eu comprei, só continuar assistindo o vídeo. Primeiramente vou começar com o meu... Fone! Ai gente, ele é rosa! Vindo, eu tô falando alto? Aqui quando a gente tá com fone, a barca soma e a gente fala mais alto, sabe? Mas não me enganar, comprei esse fone, lindo! Dá pra falar no telefone também, ele tem aqui ó. Comprei esse fone rosa, lindo! Comprei no Xing Ling, gente, Xing Ling é o que há, né? O Xing Ling tem de tudo, gente, faz a nossa alegria. Ele é ótimo, ele vira, ele dobra, ele é uma maravilha e ele é rosa, rosa choca, adoro! Eu comprei esse fone porque o meu anterior, que era parecido com esse aqui, que eu também comprei do Xing... Quebrou, né? Com dois meses de uso O troço quebrou o fone Eu acho que o fone interno, o fio interno Deve ter soltado alguma coisa Porque eu parei de ouvir com ele Então eu precisava de um fone Porque pra editar vídeo nem sempre a gente tá num Num lugar que está Só gente pra ouvir a nossa voz Então ninguém merece ficar ouvindo a sua voz O tempo todo enquanto você Edita um vídeo Então eu preciso de um fone, tá? Pra ouvir música também, serve pra tudo, né? Então fone, item Necessário na vida de uma blogueira, né gente? Primeira compra foi o fone Agora vamos para Roupage Como vocês sabem Eu tava participando do Concurso promovido pela Petit Jolie Com apoio do grupo F-Hits O nome se chamava We Love Fashion Blogs É um concurso Pra A achar as blogueiras mais fashion do país Foram selecionadas Mil e... Foram mil e cem inscrições E foram selecionadas Cem meninas Pro primeiro desafio Infelizmente eu não consegui Eu não sei... Não devo ter conseguido voto o suficiente Tinha muitas meninas assim Tinha muitas meninas assim bem top Então eu não consegui passar pra segunda fase Infelizmente Mas eu tô muito satisfeita E muito orgulhosa De ter participado De ter sido escolhida Pelo menos De ser uma das cem Entre mil e cem meninas Gente Já é um orgulho, né? Porque é muita, muita blogueira E só de ter sido selecionada Eu já fiquei muito feliz E eu quero agradecer Quem me ajudou Quem participou Quem votou Porque eu pedi muita gente Voto E muita gente ajudou Cooperou Então eu quero agradecer de coração Sem vocês eu não teria conseguido E... Infelizmente não deu Mas é bom que eu sei Que tudo que eu preciso dar Eu posso contar com vocês, né? Então vamos continuar com as nossas compras Em relação a isso Eu tô falando dessa coisa do concurso Por quê? Porque no concurso a gente foi dividida As cem meninas foram divididas em grupos O meu grupo é o Sunday de laranja É, né? No caso que agora eu já fui eliminada Quem passou pra próxima fase foi a Bela A Bela Sante Acho que vocês devem conhecer E a Ari Real E eu estou torcendo por elas Tomara que elas vão bem longe Cheguem na final e que ganhem O nosso grupo era Sunday de laranja Ou seja, você tinha que fazer composições Com a cor laranja Eu escolhi fazer três looks Com peças diferenciadas laranja Então eu comprei Na Riachiro Eu não tinha Aliás, eu tinha uma blusa laranja Só que essa blusa Tinha os detalhes pretos Então assim Não achei que seria Muito legal Aí eu comprei Três peças A primeira peça Eu vou mostrar Foi esse Cardigan Ele tem esses detalhes aqui no ombro E aqui Ele é solto Ele não fecha não Ele é solto Ele fica tipo dobrado Assim, bem soltinho Nas fotos Tem as fotos lá no blog Vocês vão ver do look com ele Ele ficou lindo Ele ficou tipo um kimono Uma coisa assim solta Só que de manga Ficou mais solto Do que um cardiganzinho Sabe? Aí ele é assim Todo soltinho Dá pra ver aqui Soltinho Esse aqui Foi uma das Foram uma das compras Esse cardigan Custou Adivinha Dezenove reais Custou apenas Dezenove e noventa Ou foi dezenove Não sei Gente Ele é tamanho G Mas Como roupa de frio Tem que ser folgada Então eu levei Só tinha ele Ele era o último Que tava dezenove reais Eu não posso ver coisa E oferta Que eu quero Então valeu a pena Tá? Vou usar muito E ele foi só dezenove reais Riachuelo Tá? Foi tudo riachuelo Eu sou a garota riachuelo Gente Compram muito na riachuelo A outra foi Essa blusinha aqui É uma regatinha Bem simples Tá vendo? Vou botar de pertinho Pra vocês verem Vê se dá pra ver Tá vendo? Ela tem uma estampa Tipo um animal print Mas É meio que enganando Assim Meio transparente É imitando um animal print E ela é laranja E ela é uma regata Natador Eu queria uma basiquinha Também Para usar No dia a dia A gente precisa E pra fazer looks legais Também Então essa aqui foi a segunda A terceira peça Laranja Tô pegando logo os laranjas Pra vocês entenderem A situação da coisa A terceira peça Laranja Foi esse short Eu amo Deixa eu fechar aqui o zíper Eu amo Shortinho De tecido Assim Molinho Eu tenho alguns Mas eu gosto muito Acho que fica muito elegante Ele é assim Tem esses detalhezinhos De spike Aqui no bolso Aí atrás Ele é liso Tem Duas imitações De bolso Aqui Mas não é bolso De verdade Tanto tem botãozinho E aqui na frente Também é uma imitação De bolso Faca Mas não é bolso Eu amo Um shortinho Desse jeito Ele é Ele é compridinho Ele fica um pouco Acima do joelho E eu acho que esses tecidos Mais leves Deixam mais elegante O look Então eu gosto muito E eu compro bastante Eu quero comprar mais ainda Ah e detalhe Que de lado Ele tem esse corte Assim ó Como se fosse aquele short Boxe Que estava na moda Então essa foi a terceira peça Acabou as peças laranjas Eu provei mais mil Gente confesso Eu provei muita peça Como tinha coisinha em promoção E eu não podia deixar Eu preciso muito de short Que eu uso muito Eu comprei esse shortinho Tá vendo? Ele tem um bolsinho faca aqui Tem um bolsinho atrás E ele é todo listradinho Muito fofo O tamanho dele é mais curtinho Do que o outro Mas não ficou nada indecente não Ficou com cortadinho Ele custou R$29,90 Tava na promoção De R$31 Acho que tamanho R$38 Só tinha ele E eu trouxe Lógico Porque short nesse valor A gente tem que aproveitar Promoção é promoção A última peça de roupa A última peça de roupa Foi essa Blusa Gente Olha isso Olha isso Paixão Paixão Nem gosto, né? Qualquer hora eu vou gravar com vocês A minha coleção de blusas De pug Pra vocês verem Que a pessoa é apaixonada E eu encontrei uma pessoa No Instagram Que também gosta Ela comentou numa foto minha E falou que eu comprei Tudo de pug Então essa foi A outra blusinha Que eu comprei Com essa estopa de pug Linda Na hora que eu vi Eu me apaixonei Ele é Rapperzinho E tinha uma outra Lá também Pretinha Com várias carinhas de pug Também que eu queria trazer Mas ela só tinha um tamanho Era a última E ficou apertada Então eu preferi trazer Essa daqui Que eu vou usar muito ainda Acabando roupa Agora nós vamos pra sapato Vou mostrar esse Que eu ganhei Essa sapatilha Já usei Por isso também sujinha Ela tem Uns detalhes de brilho Aqui Tem um saltinho Bem baixinho Estou adorando Ela é muito Ela é parecida Com a outra de spike Que eu sempre tiro foto Último Acabou As compras Temos essa sapatilha aqui Linda Rosa Com Rosa não Uma rosa Meio vermelho Sei lá o que que é isso Acho que é vermelho Um vermelho Com um solado amarelo O saltinho também é amarelo Comprei na Ai tem esse detalhe De lacinho Lindo Comprei na Riachuelo Também Se eu não me engano Custou R$39,90 Estava baratinho Na promoção Também Infelizmente Ela está machucando Muito Meu pé Aqui atrás Mas eu creio que Seja porque Está nova ainda Eu vou usar mais E Vamos ver se a coisa Melhora Liga não A pessoa joga tudo no chão Então foi isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Era um vídeo Dois em um Porque É um vídeo de Ai repara Minha mãe também está toda descascada Os duzentos como a gente Tá bom? Eu tinha que gravar esse vídeo Sem maquiagem Porque eu sou a maior Defensora disso Eu sou uma pessoa Que vocês sabem Eu não sou viciada em maquiagem Como eu até respondi na tag De ontem Que é o make total Se você ainda não assistiu Corre pra ver Eu não sou uma pessoa Viciada em maquiagem Eu na verdade Sou até meio que A ver essa maquiagem Eu me maquio Só quando é necessário mesmo Então o vídeo Com o vídeo É o que eu trabalho É o que eu gravo Pra vocês Eu precisava gravar esse vídeo Pra vocês verem Como eu sou Na vida real Se você me encontra na rua Você vai ver isso aqui Essa carinha aqui Tá bom? Então Sou eu mesmo Tá gente? Pode me falar comigo Que eu gosto Eu não ligo não Mesmo sem maquiagem Tá bom? Linda Beijo Hoje é dia 26 Né? Eu estou gravando esse vídeo Praticamente ao vivo Pra vocês Eu estou gravando agora Eu acho que é uma hora da tarde Pra tentar Pra editar E ver que horas Que essa coisa Vai estar ao ar Porque a internet É uma lerdeza Então o vídeo Essa semana Os vídeos estão sendo Praticamente ao vivo De ontem também Eu só gravo Edito E boto pra carregar No computador Porque eu tava viajando Na semana passada E eu tinha gravado Uma série de vídeos Que dava até sexta-feira Só que sabe Domingo e segunda Eu estava com visita em casa Então não deu pra eu gravar vídeos Então quando eu achava Uma brechinha no meu dia Eu ia lá e gravava Então foi o que deu Igual o de hoje Hoje também Eu tô gravando Meio que na correria Mas a partir de amanhã De amanhã Se normaliza E os vídeos vão estar No horário certinho Vão estar mais cedo No canal Com mais tempo Pra vocês verem Esse vídeo já está enorme E eu tenho que acabar por aqui Senão não vai carregar hoje Beijo E até amanhã Tchau